Hoje eu vou te mostrar como é possível ter um vídeo de qualidade utilizando apenas o seu celular. Então se você é criador de conteúdo ou quer começar a criar os seus conteúdos, utilize o seu celular e eu vou te mostrar que realmente tem como ter qualidade utilizando a câmera de vídeo do seu celular. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal eu trago um monte de dicas para você deixar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Então já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal, clica aí no botãozinho para ajudar a gente e vamos para o conteúdo. Uma dúvida bem comum é se é possível criar um vídeo de qualidade, os seus vídeos de conteúdo com mais qualidade utilizando apenas o seu celular. E a resposta obviamente é que sim, tem como você ter muita qualidade dos seus vídeos utilizando apenas o seu celular. Então não precisa ter uma câmera, comprar uma câmera profissional ou até mesmo uma câmera de entrada ali, né, de dois, três mil reais, né, se você tiver um celular e você quiser começar já a criar os seus conteúdos. Então hoje eu vou te mostrar, então como é possível, né, algumas dicas de luz, de áudio que você pode utilizar, então para trazer mais qualidade para os seus vídeos. Então, passando aqui para essa câmera, vocês podem ver, é a câmera do celular. Eu estou utilizando o meu celular para gravar aqui, né, junto, né, com a minha outra câmera, né, então vocês estão vendo o celular que está dentro do quadro, todo mundo deve ter achado já estranho o que o celular está aparecendo ali, mas é justamente para mostrar para vocês, né, como dá para ter qualidade utilizando a câmera do seu celular. Então eu estou utilizando aqui o meu celular, né, um Xiaomi Redmi Note 7, não é grandes coisas, é um celular bem simples e tem essa qualidade de vídeo, né, mas o segredo está na iluminação, está no áudio que você vai gravar, né, no áudio que você vai utilizar para gravar os seus vídeos de conteúdo. E eu estou utilizando aqui a câmera frontal do celular, que é a câmera que tem menos qualidade, né, no celular, essa tem apenas 8 megapixels, enquanto a traseira tem 48 megapixels, né, que 1 megapixels não quer dizer muito, mas só para vocês terem noção que a frontal também dá para fazer um vídeo com qualidade, tá ok? Então, voltando aqui para a outra câmera, o fator principal, né, para você ter qualidade nos seus vídeos é a iluminação e o áudio. Então aqui essa iluminação eu estou utilizando apenas um softbox, né, uma iluminação de um ponto, né, você pode ver no vídeo anterior aqui do canal que eu falei sobre essa luz, quem ainda não viu, clica aqui no card e dá um confere lá. Então é somente um softbox aqui na minha diagonal a 45 graus, aqui um pouco acima da minha cabeça, com a lâmpada, né, com o softbox inclinado, né, de cima para baixo, trazendo essa iluminação. A lâmpada é uma lâmpada de LED de 17 watts, essa lâmpada que encontra no mercado mesmo, bem simples, bem comum, então traz essa qualidade de vídeo para vocês, que vocês estão vendo aí agora, né, esse softbox, essa configuração de luz. Outra coisa importante, né, para o seu vídeo ter qualidade é o áudio, tá? Não adianta nada você ter uma imagem boa ali, uma decoração, uma luz boa, se o seu áudio for ruim. Então, utilize sempre o microfone externo, né, seja um lapela, um direcional, eu indico sempre o lapela, porque ele tem muita qualidade e não é caro, né, você encontra aí bons lapelas no mercado por R$80, R$60, que funciona super bem. Eu estou utilizando uma lapela, né, vocês podem ver aqui na gola da camiseta, uma lapela gravando direto num gravador externo, então o áudio está entrando aqui e está gravando aqui, e daí na pós, né, na edição, eu sincronizo os dois, para quem não sabe sincronizar, clica aí no card, tem um tutorial de como você pode sincronizar o seu áudio e o seu vídeo, tá ok? Mas essa lapela você pode também conectar ela direto no seu celular e fazer a captação de áudio junto com o vídeo direto no celular. Tá, e por que eu sempre digo que tem que usar um microfone externo? Olha só, esse áudio aí é o áudio direto, né, do celular, o áudio geral, que ele não está conectado com nenhum microfone, é o áudio que o celular capta. Pode ver que ele é muito ruim. E olha a diferença utilizando um lapela. Então, perceba a qualidade, como ele entrega mais qualidade quando você utiliza microfone externo. Então, é isso aí, pessoal. Iluminação, áudio, né, um bom posicionamento. Outro fator importante, né, que também ajuda a dar mais qualidade, né, deixar um vídeo com uma qualidade melhor, é o enquadramento também do seu vídeo. Olha só, você tem que enquadrar realmente o que você quer mostrar, tá? Acima da cabeça, dois, quatro dedinhos só, não precisa mais que isso de teto. As laterais é o suficiente que você precise mostrar no seu cenário, né? Não precisa mostrar mais do que deve, né? Vou dar um exemplo aqui, vou posicionar o meu celular em outro lugar. Imagina se eu gravar um vídeo assim, ou então, assim, ó, tá aparecendo a porta ali, eu não quero mostrar a porta, não tem por que, eu não vou falar dela, não precisa mostrar. Então, posicione, deixe o enquadramento, né, de uma maneira, deixa eu ajustar aqui, de uma maneira, né, que apareça realmente o que você precisa mostrar no seu vídeo, né, no seu conteúdo. Voltando aqui pra câmera, então é isso, pessoal. Siga essas dicas, pratique ela, já coloque em prática agora pra você já trazer mais qualidade pros seus vídeos, tá ok? E lembrando, se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão, algum tema que você quiser, tiver curiosidade, pode deixar nos comentários também. Então, já vai deixando o seu like, se gostou do vídeo, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.